Interessante caros amigos do Youtube, mais uma edição de frutos do Cerrado, uma variedade aqui de Murici, isso aqui é o Murici rasteiro de folha larga, existe o Murici rasteiro de folha estreita e isso aqui é de folha larga, nossa assistente aqui está coletando flores de Murici rasteiro, vou ver aqui o cheiro, cheiro bem fraquinho da flor do Murici, aqui eu vou mostrar para vocês pessoal, Murici rasteiro aqui de folha larga, você tem que colher ele de vez, por que? Porque isso aqui é alimento de várias aves né, eu digo aí perdizes, codornas, até mesmo siriemas né, aves em geral aí e alguns corredores, então quando ele está nessa coloração aqui ó, meio amarronzado ele está de vez, porque quando ele está maduro, ele também fica com essa coloração amarronzado, ele não é igual aos demais Murici que fica amarelinho, vou provar esse aqui pessoal, caros amigos, por incrível que pareça, ele mesmo de vez ele não é tão azeite como os demais Murici, é levemente apertento e bem docinho pessoal, agora imagina madura, eu estou levando aqui pessoal, deixar amadurecer em casa e para estar consumindo depois e o tipo da flor, que nossa assistente aqui acabou coletando, ela gosta muito de flores e eu vou deixar na descrição aí os benefícios do Murici rasteiro de foia larga, olha só como é o pé, normalmente é encontrado em região de ferrado e terra branca, aqui nós chamamos de campinas, mas eu já vi também o Murici rasteiro de foia larga também, em região de areão, areão de areia bem branquinha, olha só pessoal, quando ele está de vez o cacho fica no chão rasteiro, quando ele está verdinho o cacho está de pé, olha só a diferença, sempre que você vê o cacho rasteiro e com os frutos já bem arredondinhos, já escurecendo a cor está no ponto de colher, então está aí pessoal, nós vamos estar dizendo aí para vocês os benefícios do Murici né, os benefícios aí do Murici em geral, então enquanto a gente estará aí pesquisando para vocês aí os benefícios do Murici roda, roda, roda a vinheta para encerrar nosso vídeo aqui amigos, sobrou o Murici rasteiro de folha larga, olha só, aqui já temos alguns exemplares maduros pessoal, quando estão saltando assim, mas eu vou dizer que eu fiz uma descoberta pessoal como ela é um Murici que Deus deixou aqui para aves né, normalmente pessoal você pode consumir ele ainda ele é sequinho assim pessoal, do jeito que a ave consome, meus amigos, você pode mastigar tem um sabor docinho pessoal, mesmo sabor do Murici maduro, olha só que maravilha pessoal quando ele está se murchindo, mas é doce pessoal, muito doce, muito saboroso mesmo vale a pena conferir pessoal, vale a pena conferir pessoal, Murici rasteiro de folha larga muito nutritivo aí pessoal, muito medicinal aí, é o fruto aí pessoal que combate a febre e deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não percam o próximo vídeo, mas eu vou dizer para pessoal, é muito saboroso mesmo, você pode consumir pessoal, assim mesmo ó, crocantinho hum, maravilha pessoal, até mais pessoal no teu próximo vídeo hum